Olha, somente neste final de semana, dois óbitos aconteceram por acidente na nossa região. Primeiro, foi registrado no Arroio do Silva, um gol acabou se perdendo, capotou e caiu dentro de um valo, aonde veio a óbito o motorista, que é o José Márcio de Freitas, 52 anos, morador de Araranguá. Junto com ele, haviam mais duas mulheres e um cidadão, eles conseguiram sair do carro pela janela, mas ele acabou morrendo afogado no valo, infelizmente. Um outro acidente que aconteceu foi do jovem Kleber Oliveira, de 24 anos, ele é natural de Bom Jardim da Serra, acabou perdendo a vida ali na região do Guatá, ele acabou chocando o seu carro de frente com outro carro, na verdade, são dois gols, acabaram se chocando de frente e ele veio a óbito. O condutor do outro carro, do outro gol, teve somente ferimentos leves. Mas esse é o resultado do trânsito da nossa região. Todo final de semana, nós temos aí as notícias que, infelizmente, trazem a violência que acontece no trânsito. O Almir vai falar com a gente agora sobre Maio Amarelo, que é a conscientização da questão do trânsito, da responsabilidade da pessoa que dirige. Almir, mais dois casos fatais esse final de semana, aumentando a estatística, né? Isso mesmo, Ricardo. Na REC, que abrange 12 municípios, aliás, com esse caso que tu citou agora, de Guatá, já sobe para 21, 21 mortes violentas no trânsito este ano. E é assim, a gente precisa, desses 21, 6 aqui em Criciúma, óbitos. Só que a gente precisa lembrar e refletir com relação a acidentes onde não ocorrem notícias de morte. Isso também é grave, porque para cada morte, nós temos aqui na nossa região, pelo menos 6 a 7 pessoas saem com lesão corporal grave. É aquela que não falece, mas sai com lesão grave, sequela grave. Muitas vezes em cadeira de roda, muitas vezes acamado. Então, isso é muito grave em relação a acidente de trânsito. E precisamos, sim, envolver a comunidade, envolver as empresas, as escolas, principalmente, nesse Maio Amarelo. É um movimento mundial que, desde 2011, está ocorrendo em vários países, em vários estados. E também aqui, a cidade de Criciúma, Santa Catarina, fazendo o seu papel. Bom, Mir, qual é a estatística de um ano para o outro? A gente sabe que houve um aumento do número de acidentes ou não? Como é que ficou essa estatística? Houve. De um ano para o outro, ele muda um pouco. Mas o ano passado, por exemplo, foram 24 óbitos nesse mesmo período, até 12 de maio. E a gente precisa entender isso. Se aumenta uma morte, para nós já é preocupante. Se aumenta muito mais, mas volta a repetir. Temos que prestar atenção também nos números de lesões corporais, que cada ano aumenta muito, muitas lesões corporais relacionadas a acidentes. E o ano todo, o ano passado, tivemos 70 mortos, o ano inteiro. Mas se continuarmos assim nessa média deste ano, certamente ultrapassará os números do ano passado. Então, a gente queira que realmente as pessoas reflitam muito nisso e tenham mais consciência no trânsito. Pois é, quais são as ações que vão ser feitas em relação à conscientização neste mês? Nós temos já, isso há longo tempo, você já acompanhasse, inclusive, isso em sala de aula, o projeto Educando para o Trânsito, que ocorre desde 2006. Portanto, aí está há 13 anos em função de projeto de palestras e escolas, e agora também direcionado a empresas. Mas nesse momento, nesse Maio Amarelo, nesse movimento de agora, estamos nos envolvendo aí com a equipe multinacional, com o SESC Senat, juntamente com a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária, o IGP, todos os setores relacionados a trânsito estão nesse movimento. Terá habilidades educativas, terão palestras, terão várias ações relacionadas à conscientização no trânsito. Isso a gente precisa fazer para chamar a atenção. Tá bom, então, Amir. Então que fique registrado aqui, faça a sua parte por um trânsito mais seguro. Está aqui as empresas aqui, os órgãos de segurança que estão nesta campanha. É óbvio que a imprensa também está junto nesta campanha. Como as pessoas de bom senso também devem estar juntos nesta campanha. Mais duas mortes na região, infelizmente, e nós esperamos que com a conscientização e que você em casa tenha muito mais cuidado com o seu veículo, porque ele não deixa de ser uma arma. E muitas vezes letal, como falou Amir. Fora as pessoas que sofrem acidente e que ficam com algum dano, né? Com problema, muitos paraplégicos, muito com problema seríssimo. Até na questão da reabilitação, muitas vezes, né? Eu sei que o Amir também faz parte disso, né? Na questão das clínicas de reabilitação, estão sempre cheias devido aos acidentes que acontecem. Muito mais com moto, a gente sabe, do que com carro. A moto também é outra coisa que, vou dizer, olha, além da questão do respeito, Amir, tem muita pessoa que anda de moto, anda no meio dos carros e tal, e não respeita, né? É, num todo, o veículo considera-se uma arma, né? Mas a moto é a arma engatilhada, porque o risco é muito maior, ele está mais suscetível. E ainda fazendo transgressões ao trânsito, nossa, isso vai piorar muito, né? E o motoqueiro é assim, preste atenção, quem é motociclista, quem não morre num primeiro acidente, ele normalmente não terá uma segunda chance, porque ele realmente, ele fica com sequela grave, a ponto de não poder caminhar mais, quanto mais pilotar uma moto. E está junto conosco, nesse movimento também, a Associação Vida Ativa, que é uma associação que está ali, junto com pessoas com debilidade física, com perda de membros, motociclista, muitos deles, em relação ao acidente de trânsito.